Deixa que eu faço voltação aqui Piano, Piano 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 . Piano . Fragmento de missão É, tem cara dentro do vício. Bomba do quarto, mano. A gente tava lá pro vício. Nossa, que susto, mano. Tá louco, mano. Da volta toda. Caramba comigo aqui, caramba comigo aqui. Tem servidor lá no fundo. Lá atrás. Tá lá no fundo. Bangando. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Vou mover o VLK aqui pra pegar a volta dele. Dourar os caras, durante os caras. Tá gravadão em mim aqui, velho, esses caras que a gente esqueça. Tem uns caras lá. Tá gravado em mim aí, velho. Tá quebrado, tá com a área aberta? Tá preso aqui. Tá com a volta dele. Tá preso, relaxa. O cara não é metido. Eu quero essa pra dar a base. Só que... Cami, quebra meu drone e eu vou mirar aqui. Tá recolando a base. Quebrei o drone. Vou atacar ele de novo. O nega tá bem em cima, velho. Só quero essa pra dar a base. Relaxa agora. Vou na cava, finalizando o plan. A4 eliminado. A4 eliminado. Cadê o robô? Tá. Vou dar uma entrada sem algum aqui rapaziada. O cara dentro do Fallen ainda, cara. Vou durar, vou durar. Vou durar, vou durar. Segura, segura do Fallen de baixo. Tô aqui. Vou durar, tô durando Fallen. Traca ele Fallen, traca ele Fallen. Não, era o Jäger. Não, era o Jäger. É, agora vai Jäger. Isso, mano. A4, velho. Como assim? Agora na mira. Traca ele. Tô chegando pra cima dele. Pode ter descido. Boa, boa. 토peANK aimin humming. Pô sape? Ele tá da porta. Ele tá da porta ali o JAKAL. Tem.. Tem duas faze. Que SG. Nossa! Dois pra lara. Quanto lara é um. Tem que cama aquela one. Ele não? Ah, então é isso então. Tá bom, tá? Fora da lareira Eu fui a comunhão Usss Tem um drone da queda no deus Ah, pegou um Olha a câmera Olha a câmera Papel ele ainda Tem um cara que escada de melho pra mim Papel ele, pra baixo Vai escadar a sua spada Entrou pra ele Tem um cara que botar ele lá em baixo Nossa, uma barra Esses caras são insano, velho Não faz esses caras não Tem uma piana aqui Tá aqui no... Tá, tá, tudo bem Piano, agora piano Vai pro lado Bora nessa pirada Sai, 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 sai Não, tô pra trás do piano Sai, eu saio do piano Tira, cara Tira, cara Piano tá aqui Na banqueira Tô te levantando Tô te levantando, pra baixo Era o cara do piano É, ele tinha Tado em uma varia Boa Boa, boa Caralho, deu bem Desenvolvido Boa 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 Boca coca Caralho, eu saio aqui no list com ele Caralho, eu saio aqui no list com ele Pra tragar o Jagger aqui também Jagger, essa é a minha dança Caralho Aqui pra branca tem parte dele Nossa, abri em mim Branda nova Armador de tudo, Branda nova Vai, Gil, vai, gente Vai, não, vai, não Derrubei o Maestro Pegou uma S, deu pra lado Deve tá freezer mano, se matar um TBC Angéi Boa 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 Caralho, Caralho 放ta aí Estou esperando a gente Degradas a mim aqui na jaqueta Não tem degraus ainda? Que vez, que vez Ele tá lá Vou, tudo na lula, degrau E no degrau também Não, degrau, cara Aqui na garage tem alguém, cara Aqui o meu drone Eu vou entrar no Lounge Eu vou entrar no Lounge Eu vou entrar no Lounge Eu vou ajudar no Lounge Eu vou entrar no Lounge Lounge no Lounge Lounge no Lounge Guarda a escada Peguei o Dron do Echo Vou passar o Flank aqui então Está de boa Eu vou plantar Eu vou pegar a passagem Vou pegar a escada A escada ou... Vandei, vandei, vandei Para a escada, para a escada Op 4, last stop standing Op 4 eliminated Boa Peguei Peguei a passagem na cozinha Ah, eu demorei Eu demorei Eu demorei no PC Vou assinar uma pra tentar Não tem ninguém mais PC, só bateu pro cara Arsenal e dois bomb Você pegou o Jagger? É, vai ser isso, vai ser o Dock, um Arsenal e dois bomb Vai ser essa coisa Vou pegar esse Arsenal, vou pegar essa O que é isso? Está preso aí Entra o Tendimento e o Comandor É a do Tendimento O cara tem o Tendimento Eu não tenho o Tendimento Não tem o Tendimento Vai ter o Tendimento Vai ter o Tendimento Não faz nada Peguei A salinha Boa, boa Op4 eliminado Misiona amizante O que está ai? Que morreu no Tendimento Um bombe Um bombe está localizado pelo Op4 Vou olhar por você Outro Eu já vi-chiladou Não vi-chiladou nada Vi-chiladou 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 Ok,uckt stuff Essa é boa Olha a loteira pra mim, eu tô olhando o caralho Olha a loteira Olha a loteira Olha a loteira Olha a loteira do bom Olha a loteira do bom O cara fora da amarela Rapel seu Rapel seu Fica aí Vai entrar seu Mas ele trouxe eu Eu acho que eu matei minha calma Tem um cara da amarela aqui Não, 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 não Não, não, não Olha a loteira Olha a loteira da cabeça Olha a loteira do escritório Vou tentar recuar Dá pra subir sim Só vai quebrar esse aqui também Tá no Rapel eu acho Não Três vitórias Três 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 Estão quebrando bagulho para você Estou quase pra comer Já Sonhor Cod bem Nossa, tá bem. Eu vou jogar pro 3. Eu vou jogar pro 3. O Rastic jogando aqui. Tá foda, mano. Um muito bom pulso aqui, mano. Mais uma pro 3. Tira a cara, tira a cara. Vaza, vaza, vaza. Meu cara é carabóia. Não, não. Não, não. Pula o sapão antigo, acho. Eu gelou. Pula até a vida. O cara não clara a boa. Pula a cara, não clara a boa. Claro, claro. É um muda. Então subiu, Jarn. Peguei o bug, né? Matou, mano. Subiu a escada. Ah, vou ter uma batida. Figa, velho. Matou o Sainz. 2v2, 2v2 mesmo. Tem um cara do Sainz que matou o Kami. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara só. Tira a escada, escada. O do banheiro não dá a escada. Tira a cara. Uma alta entre aqui! Minha outra! Tira a cara. Tira a cara.